Meu Pagode Bate Certo De novo, de novo O pole que tá trazendo A brincadeira que você gosta Junta com sua amiguinha Fica de costa e bate Bate, bate, bate 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 Bate Schota Bate Schota Bate Schota Bate Schota Bate Schota Bate Schota Viola Eu sou um fetiche O fetiche da sua vida O novinha tu me cita Fica sonhadinha quando vê o ponto 30 Relaxa no ponto 30 Sentando no ponto 30 Relaxa no ponto 30 Sentando no ponto 30 Relaxa no ponto 30 Sentando no ponto 30 Toma, safadona, toma Viola Empurra e burra, empurra e burra Empurra e burra, empurra e burra Botada forte, fila da puta, empurra e burra Toma, safadona, toma Toma, safadona, toma Toma, toma Safadona, toma Safadona, toma Safadona, toma Viola, vou finalizar É vapo, vapo, vapo Na tcheca, tcheca, tcheca Hoje você sai daqui, bebê Bancando das pernas Toma, safadona, 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 Pega a fita, pega a fita Quem mandou se apaixonar pelo amigo DJ Quem mandou se apaixonar pelo amigo DJ Hipinou Felipe, fica de 4 Hipinou Felipe, fica de 4 Fica de 4, fica de 4 Fica de 4 e ele vem Hipinou com bicheca Índio comi tudo Mete a de rivas Respeita Viola Índio comi tudo Alcione paredão Ice Creek paredão Soneca paredão RG paredão Pantera paredão Índio comi tudo F7 paredão Luan paredão Vídeo comi tcheca Vídeo comi tudo Vídeo comi tudo Vídeo comi tcheca Vídeo comi tudo Tudo na música Jônia e suas divulgações Vamos meu pagadão Viola Ah FBP Sorriso brilhante Sorriso sim Alô doutor Ricardo É o bloco dos amigos 3.0 É o pole Leva ela pro meu quarto Pufa Vou levar ela pro meu quarto Pufa Chegando no seu quarto Eu te boto de quarto Falei no seu ouvido Pufa Soca no meu pepeca Soca no meu pepeca Eu soco, eu soco na meu pepeca Eu soco na sua pepeca Viola Chavasca, gravações Só mandei Pega a fita, ó Eu soco, soco Soco, soco na sua pepeca Soco, soco, soco Soco na sua pepeca Eu soco, eu soco Eu soco, soco, soco Soco na sua pepeca Soco, soco na sua pepeca Soca no meu pepeca Soca, soca no meu pepeca Soca no meu pepeca Soca, soca no meu pepeca Soca no meu pepeca Soca, soca no meu pepeca Eu soco, soco, eu soco, soco na sua pepeca Soco, 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 eu soco na sua pepeca Viola Nós pega, machuca, derrama na cara Nós pega Nós pega, machuca, derrama na cara Derrama na cara dela 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 Jeruba, derruba, derruba, derruba Xaváis cagoura som Xaváis cagoura sol Jeruba, derruba, derruba Viola padding Vitor Mix O melhor não tem jeito Esqueça tudo Alemodas Bendito e portes Fecha logo o polêmico De novo Nós pega machuca Derrama na cara Nós pega Nós pega machuca Derrama na cara Derrama na cara dela 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 Derrama, derrama Derrama, derrama Derrama na cara dela Derrama Derrama na cara dela Derrama na cara dela Viva Eu te falei que o bagulho é sem limite Vai levar moeda e também o pica PIX Vai levar moeda e também o pica Toma piroca, toma PIX Toma piroca, toma PIX Toma piroca, toma PIX Toma pico Toma piroca, toma PIX Toma piroca, toma PIX Toma pico RLC1, véi Viola O canalha Falou vai pegar assim Falei vai pegar no ouca Hoje eu tô de onda maluca Hoje eu tô de onda maluca só Metendo na chuca Carvalho e story Metendo na chuca Xerequinha, xerequinha Na xerequinha, amor Na xerequinha, amor Novinha, vai tirar na xereca Toma, toma, toma Toma na xerequinha Toma na xerequinha Tomando xere, xere Tomando xere, xere Tomando xere, xere Final de semana quer tirar lazer comigo Quer fazer aquelas coisas no parque dos amigos Quer ficar a vontade pronta aqui no pique É festa no piquenique, é festa no pique Xereca no piquenique, xereca no pique Vai no chão, vai no chão, vai Xereca no piquenique, xereca no pique Respeita Xereca no piquenique, xereca no pique Agora relaxa, agora relaxa Calma Relaxa Calma Relaxa Relaxa, calma, relaxa, calma, relaxa, relaxa Só viola, ó As coisas, as cinco produções Só mantém o polêmico 9, 9, 35, 35, 35 Eu não uso a firma As cinco produções Final de semana quer tirar lazer comigo Quer fazer asquelas coisas no parque dos amigos Quer ficar à vontade e pronto aqui no pique É festa no pique É festa no pique Xereca no piquenique, Xereca no pique Xereca no piquenique, Xereca Não para não, não para não Xereca no pique Xereca no piquenique, Xereca no pique Xereca no piquenique, Xereca no pique Agora relaxa devagarzinho, relaxa, mas Calma, relaxa Calma, relaxa Calma, relaxa, relaxa Eu quero groove, eu quero groove, eu quero groove Calma, relaxa Calma, na frente do paredão Na frente do paredão Vai no chão, baby, vai no chão Calma, relaxa, relaxa Calma, relaxa Calma, relaxa, relaxa Calma, relaxa Calma, relaxa, relaxa Xereca no pique, xereca no piquenique Final de semana, quer tirar lazer comigo Quer fazer aquelas coisas no parque dos amigos Quer ficar à vontade e pronto aqui no pique É festa no piquenique, é festa no pique Xereca no piquenique, xereca no pique Xereca no piquenique, xereca no pique Xereca no piquenique, xereca no pique Vai no chão, vai no chão, vai Xere, 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 xerequinha Xere, xere, xerequinha Agora relaxa, relaxa Relaxa, calma, relaxa Relaxa, calma, relaxa Os meninos da Cico, você relaxa Calma, relaxa, calma Já o Zinho vem Calma, relaxa, relaxa, relaxa Calma, relaxa, calma, relaxa, relaxa Calma, relaxa, calma, relaxa, relaxa Calma, relaxa, relaxa Esquece! Eu tava de quebrada sem fazer nada em cara do mundo Ela me liga querendo me ver Desistando a vontade querendo matar a saudade Encostada na minha base querendo fuder Pode vir beber, que eu tô de bombeira Bola no beck, bola fuma em casa a noite inteira É que ela viaja comigo, não teve escura O maluqueiro quando pega, ela quer pra derruba Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca 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 Repente Eu tava de quebrada sem fazer nada em cara do mundo Ela me liga querendo me ver Desistando a vontade querendo matar a saudade Encostada na minha base querendo fuder Pode vir beber, que eu tô de bombeira Bola no beck, bola fuma em casa a noite inteira É que ela viaja comigo, não teve escura O maluqueiro quando pega, ela quer pra derruba Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca 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 Eu tô te machucando 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 Esse é o pique, baby Esse é o pique, baby É o Silvio Sato Que tá falando Eu tô te machucando 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 Que tava Vou fazer aviãozinho no paredão Nota de 20, de 50, de 100 Eu tô te machucando Eu tô te machucando Machucando, machucando Machucando, machucando Machucando, machucando Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Eu tô te machucado Eu tô te machucado Eu tô te machucado Machucado, 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 machucado Calma perversa, calma perversa Vai ser no motel que vai virar uma porra louca Calma perversa, calma perversa Só coloquei a mão na sua coxa Bota com a vontade, eu vou deixar você roxa O vagabundo vai botar Tonta O vagabundo vai botar Tonta O vagabundo vai botar Tonta Vai vagabundo, bota tudo, bota tudo Vai vagabundo, bota tudo, bota tudo O vagabundo vai botar Tonta O vagabundo vai botar Tonta O vagabundo vai botar Tonta Toda toda vida Toda vida é o menino da 5 Polêmico O polêmico Eu vou mandar assim ó Calma perversa, calma perversa Vai ser no motel que vai virar uma porra louca Calma perversa, calma perversa Só coloquei a mão na sua coxa Bota com a vontade, eu vou deixar você roxa O vagabundo vai botar Tonta 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 O vagabundo vai botar O vagabundo vai botar Tonta O vagabundo Os vagabundo pra botar tonta Os vagabundo pra botar tonta Sol, sol e conga Eu machuco, chuco, chuco, chuco Tô machucando, canto, canto Repete pra mim Repete pra mim Poli, eu fico sem graça Ai, Poli Eu fico sem graça Ai, Poli Eu fico sem graça Traidovinha que tá na frente do paredão Vou mandar assim, ó Tô sentando na minha vara Tô sentando na minha vara Ai, Poli Tô sentando, tô sentando Tô sentando, tô sentando Tô sentando na minha vara Tô sentando na minha vara No Paraná, Vigê, no Paraná, no Paraná Tô sentando, tô sentando, tô sentando Tô sentando, tô sentando, isso Devagarzinho, vida, pra não machucar o pai Ai, Poli, eu fico sem graça Tô sentando na minha vara Tô sentando na minha vara Traidovinha que tá na frente do paredão Eu fico sem graça Tu fica sem graça, né? Tu fica sem graça, né? Tu sentando, tu sentando Tu sentando na minha vara Eu sinto Tu sentando na minha vara A negra gringa Tu sentando na minha vara Tu sentando na minha vara Tu sentando na minha vara Tu sentando, tu sentando Tu sentando Tu sentando na minha vara Eu sou seu ponto fraco, Vidinha É o pole que te deixa forte Você vai viver comigo ou vai me ver vivendo? Pega a fita Calma perversa, calma perversa Vai ser no hotel que vai virar uma porra louca Calma perversa, calma perversa Só quando eu quero amar a sua coxa Vou tá com a vontade e vou deixar você roxa O vagabundo vai botar toda O vagabundo vai botar toda O vagabundo Uou, só botei Meu pagode bate certo O vagabundo 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 O vagabundo